Amanda faria manutenção no seu equipamento, o problema desse Super Nintendo é que ele não está funcionando, aqui estão os controles, fonte, tudo original, o equipamento está em excelente estado de conservação, o console tem algumas sujeirinhas devido ao tempo, mas não tem quebrados em nenhuma marca no gabinete, está com as travas físicas e está o número de série, então irei desmontar e já volto com o próximo vídeo. Aparelho completamente desmontado, ele está em excelente estado de conservação, o gabinete superior está lindo, o gabinete inferior está muito bonito, bem conservado, porém tem um pouquinho de poeira e sujeira, blindagem, dissipador de calor, estão em excelente estado de conservação, placa principal está muito bonita, os capacitores têm marcas que já vazaram, o slot está com os terminais brilhantes, muito bonitos, então farei a manutenção da placa, e na sequência a limpeza de todos esses itens, deixar esse aparelho mais bonito do que já está, parabéns, tem um aparelho muito lindo nas mãos, é isso aí, tudo limpo, essa é a parte inferior do gabinete, olha como ficou linda, todos os cantos ficaram impecáveis, não tem nenhuma poeira, nada de sujeira, ficou lindo, o gabinete superior, impecável, conector dos controles, blindagem, dissipador de calor, mecanismo de ejeção do cartucho, mecanismo de ejeção do cartucho, tudo muito bonito, olha como ficou lindo, tirei todas as manchas, ele ficou impecável, bem clarinho, parece outro aparelho, olha que lindo, então irei trabalhar na placa, darei início na manutenção da placa, eu vou começar pela limpeza e remoção dos capacitores, e deixá-la pronta para receber os novos, primeira etapa concluída, olha como estava debaixo dos capacitores, agora farei a limpeza da placa, e na sequência a instalação dos novos, placa completamente limpa, sedes dos capacitores ficaram perfeitas, olha que linda que ela ficou, tudo brilhando, então irei colocar os novos capacitores, placa está pronta, ficou muito linda, todos os capacitores novos, cristal novo, pasta térmica no regulador de voltagem, o slot foi 100% recuperado, olha que linda que ela ficou, olha os terminais do slot, tudo brilhando, não tem nenhuma oxidação, a parte de trás, a serigrafia ficou branquinha, não tem nenhuma oxidação, tirei todo aquele resíduo de fluxo de solda, olha que placa linda, muito bom, gostei bastante do resultado final, painel traseiro, os conectores tudo brilhando, e agora irei montar, e na sequência a manutenção dos controles, aparelho parcialmente montado, placa no lugar, ele ficou bonito, tudo limpo, revisado, todos os parafusos em seus devidos lugares, tudo certinho, tudo certinho, resultado foi muito bom, agora é só fechar, montar o gabinete, colocar os parafusos, e o aparelho estará pronto, olha que lindo que ele ficou, bem clarinho, sem nenhuma mancha, muito bonito, excelente, farei a manutenção da fonte de alimentação, e na sequência dos dois controles, então eu vou desmontar, e já volto com os próximos vídeos, fonte desmontada, os gabinetes estão perfeitos, tanto o inferior quanto o superior, a fonte em excelente estado, não tem ferrugem, e nem oxidação, então farei a substituição, do capacitor eletrolítico, este daqui, é um de 4.700 microfarts, por 16 volts, e 85 graus, irei colocar, um de 4.700 micros, com 25 volts, e 105 graus, ou seja, a fonte, vai trabalhar, com a temperatura, de funcionamento, bem melhor. Manutenção concluída, capacitor novo, de 105 graus, placa limpa, soldas, bem feitas, e agora, irei fechar o gabinete, mais uma etapa concluída, tudo certinho, agora, é só fechar, e colocar, os parafusos, está pronta. farei a manutenção, dos controles, darei início, na desmontagem, e já volto, com o próximo vídeo, controles, desmontados, os contatos, repare, que aqui, tem, algumas marcas, de atrito, da placa, com o gabinete, inferior, essa tampa, vou tirar as placas, do lugar, e já volto, com o próximo vídeo, aqui, os contatos, estão, extremamente, sujos, aqui, no botão R, dos dois controles, repare, que estão, trincados, bem, nesse ponto, aqui, eu farei, a limpeza, dos contatos, e já volto, com o próximo vídeo, controles prontos, ficou muito bom, muito bom, irei montar, mais uma etapa, concluída, tudo certo, só fechar, controles montados, ficaram, muito bonitos, e agora, darei início, aos testes, de funcionamento, do seu equipamento, equipamento, está pronto, conectado ao televisor, através, da entrada, de vídeo composto, e entrada, de antena, no canal 3, vou ligar, a fonte, darei início, aos testes, com o meu cartucho, o LED, acendeu, então, essa é a imagem, na entrada, de vídeo composto, no futebol, do seu tempo, do seu tempo, o melhor, da talhão, o melhor, do seu tempo, do seu tempo, no futebol, do seu tempo, e o melhor, do seu tempo, voltando ao lado, eu vou passar, para o canal 3, entrada de antena, imagem e som estão excelentes, as duas saídas de vídeo desse aparelho estão perfeitas, imagem e som, tudo certinho. Lembrando que nesse momento estou usando a entrada de antena no canal 3, tudo perfeito, botão de reset, funcionando perfeitamente, o próximo cartucho, é esse do Rock, funcionamento também excelente, imagem e som perfeitos, está no canal 3, agora vou ligar a saída de vídeo composto, é isso aí, funcionamento perfeito, espero que você goste do resultado final, agradeço a confiança por ter deixado seu primeiro aparelho comigo, um forte abraço e fique com Deus, até mais! Tchau!